Bom dia a todos, senhoras e senhores, presidente Irassema. Para mim é uma satisfação muito grande subir à tribuna depois desse feriado prolongado. Fico sempre muito ansioso para voltar para a Assembleia para tratar dos temas importantes da sociedade. E eu não poderia deixar de trazer novamente a esta casa essa situação alarmante desses jogos eletrônicos. Ontem, mais uma vez, uma pessoa se matou por conta do vício, do vício em jogos eletrônicos. Um jovem chamado Rafael Mendes, da cidade formosa de Serra Negra. Deputado Ricardo Rios. 18 anos de idade, o que aconteceu? Começou a jogar, perdeu dinheiro, foi recorrendo a empréstimos. Empréstimos chegaram em nível de buscar agiotas. Agiotas começaram a pressionar o rapaz, que, claro, desesperado, deprimido. Vítima de uma evidente compulsão, diagnosticada como ludopatia. Chegou a tirar a própria vida. Não foi o primeiro, não será o último, enquanto nós não tomarmos medidas realmente de regulação nesta casa. Dei entrada nesse projeto há alguns dias. Nos próximos dias deve vir a pauta desta casa, tramitando, inclusive, em regime de urgência, para que a gente possa enfrentar essa situação. É grave. Muitos influenciadores, ditos influenciadores, dizem, jogue com moderação. Mas, anualmente, morrem milhões de pessoas. Vítimas do cigarro, que se diz, use com moderação. Por vício da bebida, que se diz, aprecie com moderação. Em breve, aí, com esses governos de esquerda, drogas legalizadas, vamos dizer, aprecie com moderação. Eu estava lendo recentemente sobre a questão da maconha. Muitas pessoas estão subdimensionando o impacto do fumar a maconha, como se diferente fosse do cigarro, em termos de prejuízo e em termos de efeito carcinogênico, gerador de câncer, de tumores. Não custa nada dizer que 95% dos tumores de pulmão são relacionados ao tabagismo, por exemplo. Então, não é só dizer, aprecie com moderação, jogue com moderação. Existem problemas que são subjacentes a isso. E, claro, existe um crime de pirâmide financeira, crime contra o sistema econômico, crime estelionato. Gente que está utilizando a boa fé alheia, por quê? Porque utiliza links para levar essas pessoas para esses lugares, infelizmente. E não poderia deixar de falar, nesse pouco tempo que me resta, porque vou utilizar o grande expediente para tratar de um grande homem que já passou por essa casa, o ex-deputado, o ex-presidente da casa, Najib Eichel. Mas eu não poderia deixar de agradecer, presidente, a todas as pessoas que me deram oportunidade ontem, e eu vou falar desses sete juízes eleitorais do TRE, que analisaram a nossa causa, a nossa tese, a nossa defesa, da liberdade de falar. Não foi ontem uma luta contra A, B ou C do PSB. Ao contrário, eu subo à tribuna, inclusive, para agradecer ao PSB por ter tido a oportunidade de me filiar naquele momento da eleição. É certo que alguns membros do PSB me maltrataram bastante nesse processo, mas eu não levo para dentro do meu coração isso em relação às pessoas do partido como um todo. Tem ali dois, três que são responsáveis por essa perseguição. Mas eles passarão. Não são eternos. A instituição é eterna. Até quando vivemos sob a égide de uma democracia, o partido é eterno. Então, não tenho nenhum tipo de mágoa com a instituição PSB. Sei aqui agradecer. Sei que algumas vezes eu posso ter, inclusive, me excedido aqui na tribuna e não tenho problema nenhum em reconhecer isso, porque sou humano e, enquanto ser humano, sou falho. Portanto, agradeço ao PSB e, claro, vou seguir minha caminhada. Espero que o partido também tenha a grandeza de entender que eles não me querem lá e lá eu não quero ficar. Então, não há motivo nenhum, deputado Carlinhos Florens, deputado Carlos Lula, para que se recorra. O partido não tem fundo partidário a mais ou a menos com deputado estadual. Eu não tenho intenção nenhuma de esticar isso com o PSB. Espero que o PSB tenha a grandeza, porque, senão, só vai reforçar a narrativa de perseguição. Afinal, ontem foi um 7 a 0. Só para concluir, presidente. Um 7 a 0 que foi conquistar dentro do direito, das quatro linhas do direito, das quatro linhas do respeito ao regimento, inclusive do partido, que há mais de um ano tem um processo contra mim que nunca julgou, que ficou muito clara a perseguição lá dentro. Mas não foi uma perseguição de todos. E até os que me perseguiram, de certa forma, isso aí só vai depender de vocês ser águas passadas ou águas que ainda continuarão a correr. Eu estou aqui para dialogar, estou aqui aberto a se manter uma relação harmoniosa. Claro que não me eximirá de fazer críticas a quem quer que eu ache que precise ser criticado por determinado assunto. Claro, isso aqui jamais vou me sentir na obrigação de silenciar porque quer que seja. Concluindo, deputado. Está concluindo. Mas é uma via que está aberta, eu estou com o coração tranquilo. Hoje caiu a ficha do julgamento de ontem e eu espero que da mesma forma que eu estou tendo esse gesto aqui de inclusive reconhecer alguns excessos na tribuna contra um ou outro membro do partido, da mesma forma eles reconheçam os excessos que praticaram contra mim também nessa caminhada. Muito obrigado, presidente.